A cama amanheceu vazia A noite foi escura e fria Playlist que a gente ouvia Silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar Cê vai atender Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te disser Que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A tua voz Aqui a tua voz Só quero ouvir tua voz Aqui só quero ouvir tua voz Não consigo explicar O tempo parece parar Ouço a tua voz chamar Me dá vontade de chorar A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar Cê vai atender Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te disser Que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Se ele faz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A tua voz Aqui só quero ouvir tua voz Aqui só quero ouvi tua voz Transcrição e Legendas Pedro Negri